Portanto, Sr. Deputado, diga-me, por favor, em que mundo é que vive e quem é que defende? Eu não sei se o Sr. Deputado tem noção de que aquilo que defendeu daquela bancada é uma sociedade de castas, em que os ricos vivem no centro da cidade e os pobres vivem na periferia. É o elevador social do século XIX. É o elevador social do século XIX, é a grande proposta maravilhosa de futuro, um mundo de oportunidades que a Iniciativa Liberal tem para oferecer ao nosso país e aos jovens que votaram em si. E por isso, me parece, que estão entalados. Sr. Deputado, Holanda, Holanda, um país que a Iniciativa Liberal tanto defende-se, limitou lojas para turistas no centro das cidades, proibiu alojamento local no centro das cidades e está a aprovar uma nova lei que impede a venda de imóveis a quem quer que seja que não viva nesses imóveis. O paraíso da Iniciativa Liberal tem políticas muito mais acertadas para a habitação do que Portugal. Veja só, Sr. Deputado.